O comércio fechado significa menos arrecadação, menos dinheiro no caixa da prefeitura. Com menos dinheiro, isso pode comprometer as obras que estão em andamento, principalmente as obras viárias? Não, não. Não, porque nós... Eu fiquei dois anos controlando a prefeitura. Você vai se lembrar disso. Quando eu me candidatei, eu já tinha encerrado a minha carreira política. Quando eu vi a situação da prefeitura, com um déficit mensal de 31 milhões, quer dizer, a cada mês a prefeitura gastava 31 milhões a mais de que arrecadava e já com uma dívida de um bilhão e tanto, eu senti, eu não posso ficar indiferente. Eu saí lá do meu sossego e me declarei candado a prefeito, peguei, a população entendeu o meu gesto, me elegeu. Bem, eu fiquei dois anos consertando, cortando despesas, pagando dívidas, essas coisas. A prefeitura de Goiânia hoje não deve um centavo a ninguém. Pagamos mais de um bilhão de dívidas, os funcionários estão em dia e nós estamos com dinheiro... Isso garante, então, a continuidade das obras. O dinheiro encaixa para terminar todas as obras, não paralisamos uma. Quer dizer, recomendando aos operários, não fique um junto do outro em rodinhas, essa coisa. Mas todas as obras estão em andamento e nesses cinco meses, seis que nos restam, nós vamos inaugurar essas pontes, esses bueiros, tudo quanto é obra que nós iniciamos e vamos concluir. Agora já, no decorrer dessas semanas, já vamos visitar a Praça do Cruzeiro e tantas outras praças que estamos aí... No caso dos viadutos, né, como é que estão os rios, como é que está o rio dessas obras aí? Não, é noite e dia, estão trabalhando. Não permitimos que paralisasse uma, porque não traz qualquer embaraço à população. A população não chega lá. Ali é o operário que está devidamente equipado para desenvolver o seu trabalho de pedreiro, de construtor, de engenheiro, de tudo. Agora, a prefeitura já tem algum levantamento sobre o impacto do coronavírus nas finanças? Quanto é que caiu de arrecadação? O que é que mexeu nas finanças do município? Não, muito. Basta dizer, o comércio fechou, acabou. O município tem no ICMS o principal, um dos principais tributos, viu? Quer dizer, se o operário estava desempregado, ele não teve condição de pagar o PTU na data e assim por diante. Quer dizer, o impacto foi grande, mas, quer dizer, eu tenho um sistema de administração. Vou revelar isso aqui mais uma vez. Fui governador duas vezes, prefeito quatro. Primeiro decreto que eu assinei como governador. Primeiro decreto. No dia seguinte a posse foi, aquisição de material permanente da administração direta e autárquica só com autorização expressa do governador. A todas as vezes que eu me posseio como prefeito, o primeiro decreto, aquisição de material permanente só com autorização expressa do prefeito. Então, em Goiânia não se compra um parafuso sem minha autorização. Por isso é que eu não viajo. Eu estou aqui noite e dia, porque toda hora, ó, tem que comprar isso. Então, com esse sistema é que eu controlo as finanças dos poderes que estiveram nas minhas mãos durante todos esses mandatos. De forma que a prefeitura está com recurso. Você viu, nós não atrasamos folha, não vamos atrasar. É isso que eu queria colocar. O servidor do município, ele vai continuar recebendo em dias? Vai continuar recebendo em dia, cada mês. Isso não vai afetar, então, a questão da queda na arrecadação, o pagamento dos servidores? Ainda mais agora com a abertura do comércio. A arrecadação volta. O dinheiro volta a entrar nos cofres da prefeitura também e do Estado. Porque é aquilo que eu disse. O principal item da economia de Goiânia é o comércio.